E olha só gente, esse mês é conhecido pela campanha Agosto Branco, mês dedicado à conscientização do câncer de pulmão. Esse é o nosso assunto dessa tarde, estou recebendo aqui o pneumologista, o doutor Humberto Goffieri Jr. Para tirar nossas dúvidas, falar sobre essa campanha e as dúvidas de vocês aí em casa também, através do nosso WhatsApp que é o 459954747. Boa tarde. Boa tarde, Mola. Alberto, seja bem-vindo ao nosso Vermais para falar sobre um assunto tão importante desse mês de agosto, mas que não é só esse mês que a gente deve falar, né doutor? Exatamente, o mês é para o alerta, mas o ano todo é para a prevenção. Doutor, mas quais que são as causas que levam aí ao desenvolvimento do câncer de pulmão? Fundamentalmente o câncer pode nascer no pulmão ou ser um câncer metastático de outro órgão. Se a gente for focar principalmente naqueles que se origina no pulmão, a causa principal é a exposição ao tabaco. É aí que a gente fala tanto, mas já melhorou bastante esse daí, né doutor? A gente sabe que algumas pessoas diminuíram muito dos anos para cá, estão mais conscientes também, a gente já percebe que tem uma diminuição também, né? É, a gente tem as campanhas justamente adequadas à parte promocional das empresas, que hoje se vinculam muito mais ao bem-estar do que propriamente a um produto específico, né? Você vê muito menos propaganda, por exemplo, na Fórmula 1 de cigarros. Então, isso acabou fazendo com que o Brasil diminuísse o consumo, principalmente nas faixas etárias mais jovens. E, doutor, mas existem, assim, fatores de risco ou somente por hábitos de vida que leva ao desenvolvimento do câncer de pulmão? As duas coisas, tanto uma genética que você pode carregar dos seus ancestrais, isso pode te tornar mais vulnerável, e o fator é ambiental. No caso do cigarro, a exposição à fumaça do tabaco, né? Então, as duas coisas praticamente se equivalem. Doutor, assim, existem vários tipos de câncer do pulmão, como que é? Como que é ali diagnosticado isso aí também? É fundamental essa pessoa pergunta pelo seguinte, às vezes um tumor do tamanho de uma ervilha, de uma azeitona no cérebro, dá sintomas como tontura, perda de visão. No pulmão, você pode ter tumores do tamanho da laranja, sem sintomas. Então, o que a gente fala é que a pessoa tabagista tem que sempre observar sintomas como tosse, catarro, perda de peso, sangramento, e principalmente fazer as visitas ao seu médico, ao oncologista, ao pneumologista, para fazer exames necessários. Ou uma radiografia, ou uma tomografia, ou um exame de cigarro. Tudo isso pensando no diagnóstico precoce. É isso que a gente está falando, é a prevenção, né? É o cuidado que você tem, então, se você já é fumante e tal. Mas, doutor, tem alguns sintomas do câncer de pulmão que as pessoas têm que ficar mais atentas também? Ali o senhor falou sangramento e tal, mas tem alguns, assim, que tem que falar, opa, é um start ali para você procurar o pneumologista. É, principalmente a tosse, né? A tosse. O sangramento com sangue, esse é um fator fundamental, né? Esse talvez seja o mais crítico dos sintomas, que leva a maioria das pessoas a procurar serviço médico. Mas, aquela tosse que não melhora, que é o ano todo, que não está relacionada a uma gripe, a uma alergia. A tosse sempre é um sintoma principal do ponto de vista pulmonar. Falta de ar é um sintoma quando você tem já muito acometimento do território pulmonar. Mas, principalmente, é tosse. Doutor, essa tosse é aquela tosse chata, que não para? Ou é aquela tosse mais seca, que a gente fala que tem a tosse do cachorro também? Qual que é esse tipo de tosse que tem que ficar esperto ali? É, o professor meu falava sempre assim, toda tosse é chata, e de fato, né? Toda tosse altera o seu bom humor, o seu convívio social, enfim, principalmente agora no nosso pós-COVID. Mas, é principalmente a tosse seca e irritativa, que não tem fator de melhora, é durante o dia, é durante a noite, acorda a pessoa, a pessoa tem dificuldade em dormir, é aquela tosse persistente, e que muitas vezes não melhora com o remédio comum, o antitocígono comum, o expectorante, o salão não resolve. E, doutor, e como que é feito esse diagnóstico para ter a certeza do diagnóstico do câncer de pulmão? É, são duas coisas. A gente combina a clínica, três coisas, na verdade, a clínica, as imagens, seja uma radiografia, uma tomografia, e depois a busca pelo material, pela biópsia, que você vai saber exatamente qual é o tipo histológico daquele tumor. Então, é a consulta médica, exames de imagem e a biópsia por broncoscopia ou biópsia aberta, enfim. Doutor, foi feito o diagnóstico, veio a comprovação do câncer lá. A partir daí, como que é feito esse tratamento? Depende do estágio? Como que é realizado esse tratamento? É, fundamentalmente vai depender do estágio, da localização e do tipo do tumor. É o que a gente chama de TNM, tumor, linfonodos, que são gânglios, né, e metástases eventual. E você pode optar desde a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia. São três formas de tratar o câncer do pulmão. E assim, doutor, é possível, quais que são os possíveis efeitos colaterais que pode haver durante esse tratamento? É, olha, a gente já é sabidamente conhecido, por exemplo, a quimioterapia, perda de peso, queda do cabelo, mal-estar. A radioterapia, principalmente alterações de pele, dor no local da radiação. E a cirurgia, o pós-cirúrgico, você pode ter dor eventualmente, né, mas fundamentalmente, cada tipo de tratamento tem os seus efeitos colaterais. E já, doutor, e sobre a cura, as chances de cura ali do tratamento, depende do estágio que está avançado também? Como que funciona isso? Exatamente, depende do estágio e do tipo do tumor. A cura é conseguida quando você tem o que a gente chama de T1N0M0. É só o tumor. Você consegue ressecar toda aquela parte do pulmão de tal tumor e você verifica que em volta não há tecido neoplásico. Esse tumor foi retirado de forma inteira. Aí você considera a cura. Quando você tem linfonodos ou metástases, você pode falar em controle, né, mas a cura é a cura cirúrgica. Doutor, é por isso que a gente fala da importância do tratamento precoce, do diagnóstico ali também, né, da que a gente falando agora de agosto branco, mas não é só agora que de repente as pessoas têm que ficar atentas a esses sintomas e tal. É o tempo todo, percebeu alguma coisa diferente ali no pulmão? Faça um exame, né, doutor? Procure o médico especialista pra você ter uma ideia que quanto antes, como tá já ali, você pode resolver isso. Especialmente pra quem já fuma há anos também, como ele falou, mas não é só isso também não, né, doutor? Não, eu acho que cuidar da saúde é fundamental em todos os aspectos, todos os órgãos merecem o seu cuidado. Tanto que cada mês tem sua cor e seu órgão específico, né? É, e só quem tem problema no pulmão sabe da importância dele, né? Porque as pessoas não dão muito bola, mas com esses dois últimos anos aí, com esse Covid, aí as pessoas começaram a cuidar mais dele também e viram que ele é um órgão que faz muita falta, né, doutor? Faz. E daí é muito importante, né? Faz muita falta. Então vamos cuidar dele. Doutor, mas assim, quais são os hábitos de vida que a pessoa diagnosticada com câncer de pulmão, ela deve adotar? Muda algumas coisas? Muda. O primeiro hábito de vida é deixar o hábito tabáxico. Isso é fundamental. No início do tratamento, feito o diagnóstico, tem que evitar. Já nem deveria estar, né, doutor? Não, deveria estar. Então vamos agora parar de vez, né? E outros hábitos, assim, são incorporados ao longo do tratamento, né? Alguma orientação dietética com, muitas vezes, não consumir tanta carne vermelha, equilibrar o consumo de carne, porque a carne vermelha tem um metabolismo mais intenso e sobrecarrega, muitas vezes, a função pulmonar. Tudo é equilíbrio, né? Mas uma vez feito o diagnóstico, iniciado o tratamento, um hábito de vida que a pessoa deve retomar são caminhadas, atividade físico dentro da sua capacidade pulmonar. É, doutor, a gente está falando aqui de cigarros, né? Do tabagismo. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante que de uns anos pra cá vem, que é o cigarro eletrônico, que é tão forte, tão pior, de repente, do que o tabagismo também. E isso está caindo muito no gosto dos jovens também, né? A gente tem falado tanto. Isso pode provocar o câncer de pulmão também, doutor. Pode, pode, porque você está absorvendo uma substância com altíssima temperatura. E aquela substância é um derivado do formol, aquilo que produz a fumaça. O perigo é justamente esse. O mais jovem começar a utilizar, porque antigamente o pai... Que é docinho, é gostoso, tá indo. Aromatiza o ambiente, né? Porque antigamente o pai chegava em casa, alguém fumou aqui, ia atrás do pequeno ali. Ah, tá aqui e tal. Hoje o cigarro eletrônico, ele tem essa facilidade. Tanto que ele é proibido à venda, né? Mas principalmente em função da alta temperatura e da combustão interna que se forma. Existe hoje até uma doença específica do cigarro eletrônico. Chama EVALI, que é a lesão aguda causada pelo cigarro eletrônico. E esse é até mais difícil pra ter cura também, né, doutor? Eu estava vendo algumas pesquisas, alguma coisa. E não é só o cigarro eletrônico também, não. O arguile, que é essa substância que é aquecida lá também, que é muito perigosa. As pessoas falam, ah, não, mas é tranquilo, é mais levinho que o cigarro. Não se engane não, né, doutor? A gente até, nós tivemos a oportunidade de ver um vídeo na televisão de um rapaz que deu o seu depoimento pelo uso do cigarro eletrônico. A lesão inflamatória é tão intensa que pode levar a óbito em pouco tempo de uso, né? Então, ficar atento também a essas lesões agudas, né? É, não é porque tem um cheirinho lá que falam que é mais tranquilo que tem que usar, não tem que usar. Doutor, mas eu queria até que o senhor reforçasse pra gente esses hábitos de vidas, né? Que são adotados aí pra prevenir, o que a gente está falando da prevenção aqui, né? Reforçar eles, o pessoal que está em casa e acompanhando a gente, principalmente os jovens aí, né? Eu vou falar o seguinte, que o hábito de vida é deixar o cigarro, deixar a atividade, praticar a atividade física. O pulmão é um órgão que tem uma capacidade muito grande de multiplicar a sua função. Então, você pode submeter o seu cardio pulmonar a exercícios cada vez mais crescentes, você vai melhorar todo o teu organismo. E principalmente, né, a gente fala do dia a dia em casa, né? O pulmão é um órgão que não impõe dieta específica. O equilíbrio alimentar é fundamental pro organismo como um todo. É isso aí, gente. E o que a gente fala? É a prevenção também. E o doutor pode vir mais vezes, não venha só em agosto aqui, vamos falar o ano inteiro pras pessoas estarem conscientes aqui.